Uma nova eleição se aproxima e agora cada um de nós tem a responsabilidade de mudar e construir uma Parnaíba melhor. A hora é essa para também construir uma Câmara Municipal, mais ética, operante e identificada com os interesses da população. Nesse importante momento na vida de nossa cidade, venho pedir um voto de confiança para que possamos continuar trabalhando em defesa da população. Em momento algum, me distanciei de causas ou compromissos assumidos com os mais necessitados e os que clamam por justiça. Carlição Pessoa, 40111, Mão Santa Prefeito 20, Acorda Parnaíba! Acorda Parnaíba!